Ao estar minha vida em Tua presença Eu contemplar a beleza de Tua santidade Meu espírito se alegra em Tua majestade Adoro a Ti, adoro a Ti Quando vejo a grandeza do Teu doce amor E comprovo a pureza do Teu coração Meu espírito se alegra em Tua majestade Adoro a Ti, adoro a Ti E ao estar aqui diante de Ti, te adorarei Prostrado ante Ti, meu coração te adoro a Deus Sempre quero estar para adorar E contemplar Tua santidade Adoro a Ti, Senhor Te adoro Te adoro Meu espírito se alegra em Tua majestade Adoro a Ti, adoro a Ti Quando vejo a grandeza do Teu doce amor E comprovo a pureza do Teu coração Meu espírito se alegra em Tua majestade Adoro a verdade Adoro a Ti, adoro a Ti E ao estar aqui diante de Ti, te adorarei Prostrado ante Ti Prostrado ante Ti, meu coração te adoro a Deus Sempre quero estar Sempre quero estar para adorar E contemplar Tua santidade Adoro a Ti, Senhor Te adoro a Ti, Senhor E ao estar aqui diante de Ti, te adorarei Prostrado ante Ti, meu coração te adoro a Deus Sempre quero estar para adorar E contemplar Tua santidade Adoro a Ti, Senhor Te adoro Te adoro Adoro a Ti, Senhor Te adoro